Fala, comidado! Faria o Life é mais um vídeo no canal. Hoje, vamos jogar um jogo que eu não sei. Tá eu, a Fan Baby, a Cherry e o Baiano para fazer um trilho. Ó, eu vou fazendo as madeiras já, e vocês vão pegando. Já vou colocando aqui, ó. O nome desse jogo aqui é Unrailed, e a gente precisa construir o trilho do trem para chegar até o outro lado, ó. Vocês estão vendo que lá na direita tem a estação. Então, a gente precisa, né, destroçar tudo aqui para chegar na estação. Eita, lasqueira, tem que fazer os trilhos. Tá certo. Eu estou fazendo aqui, eu sou o construtor. Eu estou fazendo a madeira, vai fazer o resto. É, para fazer trilho, precisamos de madeira e predão. Rapaziada, então já pode deixar o like, compartilhar aí, que a gente vai ter uma missão difícil aqui, velho. Daqui para amanhã, termina isso aqui. Mentira! Aqui, os trilhos aqui, rapaz, ó. Água, água, cadê a água? Água, vou pegar a água, vou pegar a água. Tá pegando fogo, Fan Baby, vai logo. Calma, tô indo. Vai precisar de mais, hein. Eu vou ficar na frente para o Tenho andar. Sede, faz alguma coisa de útil. Eu acho que não funciona assim, não, vou Sede. Onde que tem mais balde? Não tem. Mas só tem um balde. O trem está andando, eu estou fazendo os trilhos. Chefe, sai da frente, já está atrapalhando. Estou quebrando, estou quebrando, estou quebrando. Sou chefe quebradou, vai. Ai, meu Deus, eu não consigo chegar lá. O trem tem que parar para fazer mais trilhos, eu acho. Carey! Cadê outra piraqueta? Tem que ser aqui para baixo, aqui para baixo. Estou abrindo aqui para baixo. Quebra, quebra. Acabou, aqui a gente perdeu já, tá ligado, né? Não, 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 tem jogo, tem jogo. Não, está safe. Agora está dando para colocar aqui, ó. Vai, 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 eu vou botando. Ai, não, sai da frente. Joga para o lado de cá, para o lado de cá, para o lado de cá. Chega e corre. Mano, mas a gente tinha que também... Bora, eu estou abrindo. Vai, para de falar, você é trabalhador. Ai, está pegando fogo. Está abrindo. Tem que enrolar, Chefe, mas abre para o outro lado também. Mano, cadê o balde? Cadê o balde? Ai, estou ficando nervosa. Alguém apaga. Gente, mas o trem tem que parar de andar, essa desgraça. A gente aprendeu a jogar assim na pressão, velho. Chefe! Tem que botar o trem, ó. Devia ter outro balde. Vai cair, vai cair o trem, vai cair. A gente precisa de trilha. É isso. Nossa. É isso, é isso. Nossa, está quebrando tudo, velho. Começa de novo, essa vale é nova aí. Não, e agora? Vocês viram aí, rapaziada, que o jogo é esse, entendeu? Ah, não. Essa aí foi só para explicar, só. Essa daí foi só para explicar. A gente já sabia como ganhar, mas tinha que mostrar para o pessoal de casa como que joga. Agora bora aqui, de verdade. Tá, gente, tem que ser assim. Um tem que botar os trilhos, o outro quebra a madeira, o outro quebra o aço lá, as pedras. Eu vou quebrar a madeira, porque eu sou leador. Eu sou leador. Eu sou os aços, eu gosto de aço. Bora, bora, bora. Tá, a Tchery vai pegando os trilhos, então. Eu pego os trilhos. Mas, ó, você tem que quebrar o aço, você tem que botar em cima do trem. Pé de madeira, tem que botar lá, tem que botar lá. Para, baiano. Mano, eu vou... Eu vou dar na cara de vocês, hein. Ô, me empurraram, me empurraram. É sério, me empurraram, eu juro. Parou, parou, parou. Eu não queria sair. Ah, não. Ah, não, 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 não é possível, é o chefe, é o chefe. Ei, cuidado com o meu rabo aí, viu? Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Cuidado com o meu rabo. E vai, quebrane. Vai, vai, rápido. Ó, madeira já tem de montão aqui, já. Ó, tem uns caras aqui, esses caras aqui, esses caras aqui, ó. Que, né, caralho? Mano, mas o treinador mais rápido agora, não? Já pega a garrafa d'água, já deixa ali, ó. Não, eu já tô de boa aqui. Pegar o trilho. Tá, eu vou ajudando a Tchery enquanto isso. Ó, tem um negócio ali, ó, mostrando a atenção. Ó, espera, eu vou colocando aí, hein? Tá colocando na frente aqui, quem tá colocando na frente? Baiano, eu preciso de madeira aqui, Baiano. Cadê, cadê a madeira? Enfia aqui dentro, aqui. Ó, eu vou colocar pra ali, ó. Tem que subir aqui. Nossa, eu acho que a gente tem que ir levando a madeira pra direita, cara. Vai dar, hein? E não pegou fogo ainda. Mano, eu acho que a madeira vai acabar, gente. Deu ruim, família, a madeira acabou lá atrás. Ai, o trem tá me impedindo de passar, gente. Ai, tem que quebrar mais aqui, não passa. Quebra a madeira, quebra a madeira. Meu Deus, ferrou, gente, não tem que passar. Vai dar. Baiano, madeira aqui, agora. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou quebrar pra vocês passarem aqui, ó. Vou quebrar pra vocês passarem por aqui, ó. Eu preciso passar aqui, gente. Tira essas vacas daqui, sai. Só falta um, um trilho. Um trilho, um trilho. E daqui, vou pra onde, Cherry? Vou pra onde, Cherry? O trilho, Cherry? Eu vou pra onde, família? Cherry, eu preciso passar, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Eu sou tento. Onde que tem que ir? Ó, apaga o fogo, apaga o fogo, pô. Foi, 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 foi. Não precisa, já entrou, já entrou, já entrou. Ganhamos ou não, ganhamos? Ganhamos. Não, o que é isso, João? Ganhamos muito. O bagulho começando rápido, eu fiquei... Ih, tente de novo. O quê? Trilho limpo. É porque a gente colocou no rápido, né? Deve ser isso. Reconfigurar o jogo, vem aqui embaixo, então. Vamos botar outra fase. Chega, Biano. Biano, vem, Biano. Bora, bora, bora. Vim, Biano. Tem que ser esse interminável aqui, ó. Vou botar nesse, que esse tava. A gente joga pra sempre. É que nunca termina. Não, pera aí, interminável não, gente. Vocês estão doidos? Cabou! Tá, mesma coisa, família. Nossa, esse aqui é infinito, hein? Vão que vão. Ah, porque tem que pegar o ouro, ó. Tem que pegar o ouro ali. Ah, esse negócio trabalha demais, velho. É a vida, não é fácil, realmente. Para atualizar seu trem, consiga parafusos. Parafusos? Tem que conseguir parafuso? Ó, vai começar a andar. Ó, que esquisitou, hein? Aqui não passa, não, velho. Cheve, dá um jeito. Cheve, tem que passar. Cheve, eu preciso de minério aqui, ó. Bebê, aqui não passa, não. Cheve, tem que trazer pra cá, ó. Porque o trem vai começar a chegar aqui. Não tem como eu quebrar e levar também. Ele tem que ir quebrando. Meu Deus, vou ter que levar as madeiras já. Nossa, eu não vou conseguir passar. Cheve, não preciso passar, quebra. Aonde, aqui? Não, cheve, reta aqui. Presta atenção, aqui. Não, cheve, onde eu tô aqui? Ah, entendi, entendi. Sai do meio, Vibora. Ah, quebra. E o frontman, up, up. Peraí, vai subir isso? É, tem que subir, tem que subir, tem que subir, vem. Tem que quebrar aqui, ó. Cheve, tem que quebrar mais ali do lado. Cheve, não dá, não tem como quebrar. Ó as madeiras aqui atrás, rapaz, alguém vai levando aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, não vai dar pra passar. Gente, isso aqui tá um pouco complicado. Ih, tem que levar o machado lá pra frente também. Cheve, tá errado essa quebrada aí. É aqui, ó. Já fiz o caminho aqui, ó. Tô fazendo caminho todo, aí eu vou ajudar vocês. Cheve, corre aqui. Preciso quebrar aqui rápido. Rápido, rápido. Aqui, eu preciso passar. Calma, calma. Não empurra, não empurra. Ai, tá pegando fogo, Jesus Cristo. Agua, água, água, eu vou pegar. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Ó, tô juntando aqui tudo, ó, tá vendo, ó? Eu tô abrindo o caminho das árvores. Ai, meu Deus do céu, tô ficando um pouco nervosa. Eu gostei desse jogo, velho. Eu tô meio divertido. Eu também. Tava reclamando pra caramba, ué. Eu não, nunca acabei. Já mudou de opinião, ó. Só deixa um pouquinho nervosa, só não vou. É, tamo chegando já, tá safe. Ali é só descer. Oi, e esse bagulho aqui no meio, esse trambolho? Deixei tudo empilhado, hein, viu aí? Que time é esse, família? Que isso, se precisarem de alguém pra construir pontes. Ô, água, 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 precisa de água. Água, Tiago, cadê o negócio? Ô, tinha um negócio de ouro ali. Não falou que a gente tinha que pegar aquele ouro, gente? É, então, não sei o que era esse ouro aí, não. Quê? Não dá pra pegar. Achei que pegar ouro? Vai pegar fogo, apaga, 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 apaga. Foi, foi, foi. É, a gente não pegou o ouro, né? Ou não foi? Minha filha, não dá. Não é ouro, é parafuso. Ah, é pra gastar em melhoria de vagão. Tipo, colocar mais vagão. A gente tem que escolher o que a gente quer. Calma, calma, tem que escolher com inteligência, pô. Depois de muito bate-boca. Bora, 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 bora. Bora, que tem mais trilha aqui, ó. Nossa, eu vou fazer as árvores aqui de cima. É pra lá, eu acho. Acho que é reto. Ai, já começou muito rápido, velho. Ah, pronto. Ah, seu safado, eu vou bater neles. Pega os da esquerda lá, os mais da esquerda. Ched, vai lá, foca. Calma, ele tá roubando as coisas. Ladrão. Como é que eu faço pra quebrar? Eu não tenho coisa de quebrar a árvore, né? É só tu, né? É só eu, deixa que eu quebro a madeira sempre. Faz os outros. Mano, o caminho é lá pra cima, a gente tá indo pro caminho errado, Ched. É pra cima? É pra cima, é pra cima. É pra esquerda, né? Eu quero, eu quero, eu quero pegar ouro. Vamos pegar ouro, vamos pegar ouro. É pra direita. É pra baixo, Ched. É pra baixo, Ched, vem pra cá. É, gente, leva em consideração o caminho que a gente precisa passar, porque isso é muito importante. Ó, vou colocar tudo empilhadinho aqui. Minério, preciso de minério urgentemente. Já tem muita madeira, pega minério agora, olha. Jamais, pega mais. É, minério. Ué, tá ficando de noite, o que que é isso? Tá. Ah, pronto. Também vai aparecer os bichos. Nossa, e vai ter os aviões bandidos, viu? Ai, que escuro, é. Ai, os morcegos. É, tenta passar no ouro. Tem água, tem que botar madeira na água. Peguei ouro. O ouro era só, eu já peguei. Gente, pedra, pedra, pedra. Tá faltando pedra. Tô quebrando aqui, porque tá precisando. Tá louco, a gente tem que assumir todos os papéis isso aqui. É. É isso, não tá fazendo nada. Não, tá de brincadeira. Não, não tá fazendo nada, por quê? Você tá de brincadeira. A gente tá fazendo é tudo. É verdade. Eu e o Bahia não tá fazendo nada, Bahia. Cara, então vamos tirar férias. Cadê o minério, Ched? Cadê o minério? A Cherry teve que cortar o minério. É claro, tá fazendo outra coisa, meu amigo. A gente tá fazendo tudo. Eu tirei férias. Chefe, eu vou te cuidar. Bota a merda do lado 3. Eu tô fazendo a 3, Félix. Precisamos de pedra. Sai! Cadê a pedra, família? Peguei fogo, bicho! A pedra não tá fazendo, Bahia. É que você não tem a picareta de pedra, né? Alguém tá com a matéria da pedra. Pedra, não consigo alcançar aquela pedra. Não tem, Bahia. Eu não quero ir aqui pra mim passar. Tem aqui, tem aqui. Bora. Eu não consigo alcançar. Não dá pra alcançar, tem uma árvore na frente. Pedra, pedra aqui, onde eu tô? Tem pedra lá, pega lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tamo chegando, rapaz, calma. Meu Deus. Pega os trilhos de alguém. Ô, tem que pegar o trilho agora, vai acabar. Rápido! Calma, meu filho, tinha a minha condição. Deixa eu levar, deixa eu levar a pedra, deixa eu levar a pedra. Faz a pedra! Dá licença, Bahia! Meu Deus, eu vou morrer, mano. Pedra, pedra. Tem que abrir mais caminho aqui, ô, Chef, pra gente poder passar. Pega a pedra aqui, Bahia, que você... Peraí, ferrou, eu vou ter que botar madeira aqui. Peguei. Mais pedra, mais pedra. Foi, 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 foi. Nossa, até quebrou um negócio aí, não foi? Soltou uns... Vocês falharam na pedra, tá? Meu Deus! Falharam na pedra? Eu sou encarregada na madeira. A Cherry teve que cortar a pedra e não era nem trabalho da Cherry. É, só pra deixar claro, eu sou encarregada na madeira, tá? Mas o que que é isso? Peraí, o que que é isso? Não, peraí, vê o que vocês estão escolhendo. Ele botou o bagulho e nem sabe o que é, ele gastou todo nosso dinheiro. É o que esse que tu pegou? É, eu sei lá. Mano, esse parece que vai ser bem difícil, hein? Última rodada, família. Vamos ver se a gente é bom mesmo. É claro que somos. Eu tô quase sem garganta aqui. Claro que nós somos. Não destrua nenhum animal. Ó, tem o ouro lá pra baixo, mano. Vocês querem ir atrás do ouro ou não? Eu quero ir atrás da pedra. Não dá, viu? Não tem nada pra pegar pedra aqui não, minha filha. Ai, meu Deus. Então a gente vai ter que ir no meio termo aqui. Mano, mas o ouro, como que quebra aquele negócio preto aqui? Não dá, vai pra cima mesmo, vai pra cima mesmo. Vai perder, vai pra cima mesmo, pra cima mesmo. Ah, aquilo ali que o Chefe botou deixa mais lerdo, será? Ó, eu vou abrir aqui, Chefe, pra tu já quebrar as pedras, tá? Vai. Produção de trilhos está produtiva. Vai, Chefe, primeiro. Dez, quatro, oito, dez pedras. Tô indo onde estão quebrando. Ó, não vou abrir ali pros bichos não virem. Eu vou lá buscar o ouro, tá? Baiano, abre aqui. Abre aqui a árvore, porque eu não vou conseguir passar aqui, ó. Eu tô fazendo o caminho já. Aí, sai aqui ou aí, ó? Eu preciso de pedra. A pedra tá toda no caminho, tá certo? Ó, Chefe, só que se você faz o caminho, você esquece que a gente tem que passar no caminho, pô. Vou fazer, já não consigo sair aqui. Vou fazer. Ritada, Chefe, eu tô irritada. Agora eu tô presa. Pegaram fogo, bicho? Ainda bem que eu não sou leida. Mas são aquelas patroas chatas que só fazem reclamar, sabe? É, você só fica namorgando aí. Meu Deus, eu tô fazendo o trabalho. Ó, como é que eu passo aqui agora? Como é que eu vou botar trilha aqui? Minha filha, não é tudo, cada um com seus problemas. Olha o cara roubando aqui, esses desgraçados. Ó, rouba da mãe, toma. Ó, tô empolhando madeira, viu, ali em cima, ó. Chefe, abre um caminho do lado, Chefe. Calma. Calma, ou eu mato o ladrão, ou eu abro o caminho. Mas não tem como a gente passar, esquece. Deixa eu abrir lá com... Deixa eu abrir... Pra eu passar aqui, ó. Pra eu ir abrindo já aqui o caminho do lado. Aí sim, o baiano sabe falar, é isso, baiano. Aí sim, ó. Meu Deus do céu, que eu não tenho paciência pra quem tá começando. Tá pegando fogo, bicho. E água, como é que vai ser? Eu vou pegar, vou pegar. Deixa que eu pego, tô mais perto. Consegue? Ô, meu Deus, tem muita vaca, mano. Cuidado com as vacas, o Chefe não pode matar, não. Não pode matar, não pode matar. Calma, mano, é teu ladrão, ladrão, tu tá querendo matar a vaca. Coitada das vaquinhas. Eu já tô alinhando aqui na frente, pra você parar de reclamar aí, ó. É, adorei, adorei que fizeram caminho pra gente aqui, ó. Agora a gente tá aqui lutando. Pegar água aqui, que a gente não tem armazenamento de água, né? E aí, a gente vai ter que ir por cima pra não matar as vacas, tá? Ah, o Trilho, o Trilho, o Trilho, o Trilho, o Trilho. O Trilho, gente. Eu não canso. Você quer que eu faça o quê? Peraí, não vai dar. Não. Ah, não, não acredito, mano. Peraí, peraí, nem tudo tá perdido, nem tudo perdido. Dá pra salvar, dá pra salvar. Vai, vai, corre. Não dá, não, ele tá indo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Ferrou, família, já era. Não, botei, botei, botei. Dá, 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 vai. Não deu. Salvou, salvou, hein. Eu tô tentando segurar. Aí ramelaram na missão, mano. Vocês não veem que a gente tinha que cuidar de 30 coisas ao mesmo tempo. Pois é, vai, vai fazer o quê, né? Eu fiquei da madeira e do caminho, velho. O caminho tava o Drin na madeira. Eu não consegui alcançar. Se fala direito, se fala direito. Olá, poderia abrir esse caminho aqui pra passar? Não sei, chefe, que eu tô nesse esqueiro. Eu tô ficando grata. Eu me senti com pressão, chefe. Eu não consigo colar direito. Eu falo, meu Deus, faz logo. O jogo é bom, é novo, mas eu não vou jogar mais não. Pode finalizar esse vídeo. Ai, eu gostei. Nossa, gente, eu tô cansada. Jogamos bem, jogamos bem, rapaziada. Eu, baiano, jogou bem aí, rapaziada. É. Igual na verdade. Igual na mão de Deus. Deixem aqui nos comentários qual foi a melhor dupla. Chefe, baiano ou Cherry Fun Baby? Cherry Fun Baby. Old, né? Se vocês gostaram muito desse jogo, não esquece de botar muito like nesse vídeo, comentar aqui e ativar o sininho, beleza? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.